Ele é o tempo de qual é o Senhor Nos caminhos do Senhor, sua verdade e seu amor Dirigir os passos mesmo, e vos espero, ó Senhor Ele é o caminho, e o que é voltar Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Amai, que o Deus nos amém Eis o tempo de conversão Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Amai, que o Deus nos amém Eis o tempo de conversão Amai, que o Deus nos amém 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 Amai, que o Deus nos amém